Para a Tribuna Livre, passamos ao horário reservado à Tribuna Livre com as seguintes regras. 15 minutos no máximo para a explanação do convidado, 30 minutos no máximo para as saudações e questionamentos dos vereadores, limitando as perguntas em 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições para as saudações e questionamentos ao convidado deverão ser feitas pelo sistema do campo à parte, conforme requerimento 076-0018-2022, de autoria do vereador Zezinho Sabará. O horário da Tribuna Livre está destinado ao senhor Rafael Félix Corren, presidente da Asbras, Associação Brasileira de Self Storage, que discorrerá sobre o tema Realização em Curitiba da atividade comercial Self Storage. Convidamos o vereador Zezinho Sabará para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao nosso convidado. Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, vereadoras, bom dia servidores da casa, todos que acompanham essa sessão, bom dia aos nossos convidados. Hoje, a Tribuna Livre, apresentação de Self Storage, auto armazenamento. Nós temos aqui a presença do Rafael Félix Cohen, presidente da Abras, Associação Brasileira de Self Storage. Eu, Almir Parigô de Souza, diretor da empresa Espaço a Mais de Curitiba. E temos também a presença do Pedro Duarte, vereador do Partido Novo do Rio de Janeiro. E temos também o Francesco Martini, de Espaço Self Storage. Então, nós temos aí a presença dessas ilustres pessoas que estão aí nos prestigiando e vão aí esclarecer tudo sobre Self Storage e auto armazenamento. Então, de início, já vou convidar quem entende do assunto, que é o Rafael Félix Cohen, presidente da Associação Brasileira de Self Storage. Então, Rafael, pode vir à tribuna. Pedimos a gentileza para que o Rafael se dirija à tribuna. Enquanto isso, também cumprimentamos a Sabrina Mota, diretora do Espaço a Mais, o Almir Parigô de Souza, diretor do Espaço a Mais, Francesco Martinenig, do Espaço a Mais. Pronunciei correto? Martinenig? Acho que sim, né? Ok. A Fernanda Custosa de Souza, gestora do Espaço a Mais, a Cleusa de Souza, arquiteta do Espaço a Mais. E, mais uma vez, cumprimentamos o Rafael Félix Cohen, que hoje todos esses estarão participando, através do Rafael, da nossa tribuna livre. Com a palavra, por 15 minutos, fique à vontade. Obrigado, bom dia. Com a palavra, apesar do presidente Tico Kulman, vereador Zezinho Sabará, vereador Pedro Duarte, demais vereadores e vereadoras presentes, senhoras e senhores. Não poderia deixar de iniciar sem agradecer, em nome do nosso setor, o convite para falar nessa casa como presidente da Asbras, Associação Brasileira de Self Storage. Nossa atividade ainda é desconhecida por muitos. A alocação temporária de imóveis para autoguarda tem, nos Estados Unidos da América, a sua maior referência. Lá, existem 58 mil unidades de operação. Enquanto no Brasil, apesar de um crescimento constante e acelerado desde 2014, que nos últimos 12 meses ficou na casa de 36%, temos apenas 457 operações. Crescemos porque somos úteis às localidades em que estamos instalados. Trazemos benefícios à mobilidade urbana, ao meio ambiente, estamos sintonizados com as novas demandas surgidas no pós-pandemia, como alternativa formal e viável para pequenos empreendedores, empresas de comércio eletrônico, por exemplo, além de suprir a necessidade de espaço para pessoas físicas em centros urbanos com moradias cada vez mais reduzidas. Mas ainda há um longo caminho a percorrer em termos de ajustes à legislação para que, com maior segurança jurídica, possamos entregar mais à sociedade. Em 2013, obtivemos o CNAE específico da nossa categoria. Já temos portaria de regime especial de ICMS em vários Estados e federação. Mas nenhum município brasileiro conta com código específico para atividade, o que trava o nosso desenvolvimento e dilui a nossa comprovada capacidade de atrair investimentos e gerar tributos, direto ou indiretamente. Tudo o que precisamos é de um diálogo franco e elucidativo com o poder público. Eu sou arquiteto urbanista e, por isso, compreendo com facilidade que a primeira cidade do país a encarar esse assunto de frente só poderia ser a cidade de Curitiba, sempre na vanguarda do planejamento urbano e no propósito de buscar a melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Acredito que os operadores locais são os mais qualificados para discutir com os senhores esse assunto tão relevante. Mas fiz questão de estar aqui, trazer comigo o vereador Pedro Duarte, para assistir esse momento histórico para o Self Storage, que certamente vai inspirar inúmeros municípios, inclusive o Rio de Janeiro, abordar essa saudável e relevante discussão sobre novas possibilidades de uso de seus espaços. Conculo a minha participação, felicitando o nosso querido representante local, Almir Parigô de Sousa, No exemplo de cidadania e colaboração, tanto se empenhou para trazer esse assunto à discussão. Nada mais justo ceder a ele o tempo que me resta para que, com muito mais conhecimento das demandas locais, possa apresentar atividades e as necessidades mais prementes. Muito obrigado a todos. Quero aqui também saudar ao vereador da cidade do Rio de Janeiro, que está presente na Câmara Municipal de Curitiba. Seja sempre muito bem-vindo. E lembrando aos vereadores que, após a explanação, as perguntas, inscrição para as perguntas nos apartes. Vereadora Amália Tortato, assunto urgente a casa. Obrigada pela gentileza. Eu só quero reforçar que o Pedro Duarte é vereador do Partido Novo, faz parte da bancada do Novo lá no Rio de Janeiro. Fica registrado, então. Por favor, com a palavra. Bom dia a todos. Quero primeiramente agradecer o excelentíssimo senhor vereador, presidente da Casa, Tico Kuzma, em especial ao vereador Zezinho Sabará, e aos demais vereadores aqui presentes. E as palavras também do nosso presidente da ASBAS, Rafael Félix Cohen. Primeiramente, quero me apresentar. Meu nome é Almir Parigoto Souza Filho. Sou sócio-diretor de uma empresa de self-storage, representando aqui a ASBAS e os empresários do setor. Quero tentar mostrar a vocês um pouco do que é a self-storage e o porquê do projeto de lei. Bom, o que é self-storage? Como diz o nome já, auto-armazenamento, cuja atividade é a locação temporária de espaços guarda de bens, onde a locatária é responsável pela guarda, conservação e a retirada dos bens. Isso, na verdade, é self-storage. Um conceito simples. Essa atividade surgiu no final da década de 60, nos Estados Unidos, e na Europa, no final da década de 70. No Brasil, desde a década de 90, vem crescendo, predominantemente, em São Paulo, e já agora está em quase todas as cidades de Curitiba e do Brasil. Hoje, como falou Rafael, estamos com 457 unidades, o que é muito pouco perto do mercado americano, mercado europeu, mas estamos em crescimento e esperamos um bom crescimento para frente. A importância da self-storage é uma atividade totalmente enquadrada no conceito de cidade inteligente. Em Curitiba, essa conexão moradia, trabalho, transporte, justamente nos setores estruturais, um modo de vida mais eficiente, com distâncias mais curtas, e com a preocupação de administrar melhor seu tempo, sustentabilidade e redução de custos. Os novos padrões comerciais e e-commerce. Nos últimos anos, o e-commerce aumentou muito, e muitas empresas se reinventaram. As grandes lojas diminuíram por conta de aluguéis caros, e por conta da alta taxa de desemprego, infelizmente, 13 milhões de desempregados, vimos um crescimento de micros e pequenos empresários. Um aumento, um crescimento de 27% do e-commerce, e os self-storage instalados em locais estratégicos trouxeram um apoio logístico a esses novos padrões comerciais. Muitas empresas estão fechando ou reduzindo seus escritórios. Enquanto o cenário econômico não fica claro, guardar móveis, equipamentos, arquivos e outros bens no self-storage permite a rápida devolução de móveis alugados. Esta medida possibilita a redução de custos fixos de forma rápida, de medida certa. Uma vez eliminada a incerteza, a solução pode ser adotada de forma permanente, ou basta rescindir um contrato e retirar seus pertences sem nenhum tipo de sanção. Por último, o e-commerce, que já vinha ganhando corpo com um crescimento de 27%, finalmente se apresenta como uma alternativa concreta para a cadeia logística de indústrias, atacadistas e varejistas, no que chamam a Last Mile. Hoje, na verdade, eu vou explicar um pouquinho do que é a Last Mile. Hoje os gargalos já não são mais da logística de grandes cidades, Curitiba, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, e sim a última milha, que é a entrega da mercadoria. A última milha, 1.600 metros, até a casa do cliente. Isso facilitou as mais de 457 unidades de self-storage resistentes no país, são uma excelente alternativa e está sendo cada vez mais utilizada devido a sua capilaridade e custos altamente competitivos. Vou falar um pouco da mobilidade urbana. A instalação de self-storage próximo aos usuários irá reduzir o fluxo de veículos de grande porte, pois o usuário é o próprio agente da logística. Os novos modais poderão ser introduzidos, bikes elétricas, carrinhos elétricos e outros meios de transporte sustentáveis, bem como os próprios pedestres, terão maior comodidade de armazenamento versus locomoção. Eu quero aqui pedir a licença de apresentar um videozinho, pequeno vídeo. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. 40 segundos, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é seu self-storage. Acho que está sem som. Na verdade, o som é só uma musiquinha, é só mais para mostrar realmente. Só para ilustrar mais ou menos o que é a nossa atividade. Bom, eu quero mostrar aqui o motivo do projeto de lei, quero ilustrar em três mapas que foram feitos pela Abras a necessidade da adequação da legislação municipal. Nesse primeiro mapa, demonstra a cidade de Curitiba onde a legislação vigente permite a atividade de self-storage como uso geral, depósito. Hoje, o que acontece? A legislação nos coloca, como vocês podem ver, longe dos bairros e dos centros da cidade, onde está o nosso público-alvo. E por motivos de legislação, nos coloca, por motivos de transporte pesado, que não é o nosso caso, nos coloca onde estão os armazéns, depósitos em geral. Vou apresentar aqui nesse segundo mapa, onde é o nosso público-alvo, que está localizado bem nessa parte mais adensada, com o conhecimento do público-usuário. E nesse terceiro mapa, eu quero demonstrar exatamente onde estão as unidades de self-storage hoje em Curitiba. Só que de forma precária, alvará provisório, desculpe. Então, aqui mostra as unidades em Curitiba que funcionam com os alvarás provisórios. Aqui nesse mapa, aqui, eu quero mostrar só como nas grandes cidades aqui nos Estados Unidos, que hoje tem 58 mil unidades, e numa cidade como Manhattan, que é uma ilha pequenininha, onde se localizam a maioria das self-storages adensadas junto ao público. Outras cidades, como Toronto, tudo no centro, na parte de centro e bairro. Quero mostrar aqui agora, para fortalecer a necessidade da aprovação da lei, vou apresentar três gráficos da ASBRAS com o perfil dos usuários do self-storage. Nesse primeiro aqui, o gráfico mostra os negócios e os serviços das atividades dos usuários. São mais de 30 tipos de atividades que nós temos como clientes de usuários do self-storage. A grande maioria é concentrada nas áreas adensadas, demonstradas nos próprios mapas. Nesse segundo gráfico, é porque as pessoas procuram self-storage. E aqui a gente mostra, pela falta de espaço, a maioria, 81% são pessoas físicas, que vão mudar de cidade, que vão mudar de apartamento, ou que têm muitos bens, móveis, brinquedos, e que hoje os espaços estão cada vez menores nos apartamentos. Então, 81% hoje dos nossos clientes são pessoas físicas. Nesse terceiro gráfico, que auxilia a mobilidade e o Brânia, a gente pode ver a grande maioria das pessoas que procuram com facilidade a falta de espaço e a mudança que as pessoas fazem de apartamentos. Então, hoje, se você contar ali a falta de espaço e a mudança, são 77% a 80% de pessoas físicas que precisam dos serviços. Ou seja, o nosso público está onde estão as pessoas, e não distante dos bairros e do centro da cidade. Por último, eu tenho pouco espaço, nessa fotografia aqui, o que eu quero explicar. Eu, na verdade, coloquei para explicar, exemplificar, uma unidade de self-storage que foi feita em São Paulo, onde um prédio abandonado, que foi reformado, fizeram 17 andares a duas quadras da Avenida Paulista. Ou seja, uma cidade que é um completamente caos de transporte, e eles estão auxiliando, a self-storage está auxiliando exatamente essa mobilidade dos escritórios e de serviços que ali tem. Bom, pessoal, a inovação nas cidades inteligentes propõe que sejam revistas as legislações de forma a atender as necessidades dos grandes centros urbanos, como acontece em outras cidades e em outros países. O conceito só poderá se adaptar se estivermos dispostos a refletir as mudanças e colocá-las em prática. Curitiba, nossa cidade que sempre foi vanguarda e modelo em mobilidade urbana, sustentabilidade e inteligência e gestão, não pode ficar atrás. Portanto, essa é a nossa proposta, regulamentar o funcionamento da atividade de self-storage como setorial, por meio de uma legislação conectada com as necessidades da população. Obrigado pela atenção. Obrigado. Nós agradecemos o Almir Parigô de Souza. Pode ficar à vontade para responder as perguntas daí mesmo sentado. Nós temos o primeiro vereador inscrito com a palavra, vereador Marcelo Fachinello. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras, aos nossos convidados. Eu pergunto ao Almir, toda vez que vem uma novidade, uma tecnologia que faz um rompimento, que muda alguma coisa, a gente precisa de regulamentação. E muitas vezes essa palavra, ela soa errado, ela não soa bem. A regulamentação parece ser uma intervenção, uma colocação de alguma regra do Estado. Mas nesse caso me parece ser necessária a regulamentação para que de fato vocês possam trabalhar com uma segurança jurídica, por exemplo. Eu trago aqui um projeto que tramita nessa casa, já passou por algumas comissões, como a CCJ, por exemplo, que é algo muito parecido com isso, é semelhante a isso, que é uma legislação que regulamente o funcionamento dos mercados autônomos. Esses que estão surgindo e que ganharam muita força durante a pandemia nos condomínios. Eles também precisam de uma regulamentação para que possam ter segurança jurídica. Eu queria entender do senhor qual é a regulamentação ideal para que vocês possam funcionar com segurança jurídica perante ao município, ao Estado, nesse caso, no nosso caso aqui especificamente perante ao município. Eu gostaria de saber que caminho é o melhor e se já há outros exemplos, bons exemplos no país que a gente possa seguir aqui para fazer essa regulamentação positiva do setor. Obrigado. Alô. Então, na verdade, o que acontece, senhor vereador Marcelo Fachinelo? A nossa legislação aqui ainda não está regulamentada. O que impede o investimento, o forte investimento no mercado? A gente acaba que os grandes players e as grandes empresas acabam não investindo. O que nós precisamos? Nós queremos incluir o que não é específico, 6810-02, na classificação da atividade econômica com o uso de solo e o comércio de serviço setorial, para que a gente seja incluído no comércio de serviço setorial, que é o que a gente precisa, que nós estamos longe do nosso público, estamos distantes do nosso público. Esse é o nosso maior interesse. Nós vamos agora para o bloco de três vereadores que vão fazer as perguntas seguidas. Se o senhor quiser anotar, pode ficar à vontade, mas nós precisamos respeitar o regimento. Então, primeiro, o vereador inscrito, o vereador Mauro Bobato, na sequência, o vereador professor Euler e o vereador Amália Tortato. Por favor, o vereador Mauro Bobato. Obrigado, presidente Alexandre. No momento que dou as boas-vindas, Almir, Rafael, é importante a gente estudar essa nova pauta. Eu confesso que não conhecia, estou tendo a visita de um amigo aqui em comum, o Eduardo, trabalha na Brasil História. Daí ele me passou um pouco do conceito do que vocês estão pensando em implementar. Eu fui pesquisar o QNAI. Hoje vocês são como aluguéis de imóveis. Na Brasil, por exemplo, estão fazendo até call working, estão tentando outras opções. O uso inteligente dos espaços, principalmente em uma cidade como Curitiba. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês, vocês já tiveram alguma intervenção junto à prefeitura, ao executivo mesmo, nesse sentido, conversando sobre qual que é o procedimento, o que a gente pode construir juntos. No momento que parabenizo o vereador Cezinho do Sabará por trazê-los aqui, colocar essa importante pauta e para a gente possa avançar. Mas se teve alguma intervenção junto ao executivo mesmo, com o pessoal do urbanismo, eu sou presidente da comissão do urbanismo e a gente se coloca à disposição para tentar avançar nessa pauta. Vereador, professor Euler. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu quero dar os parabéns ao Zezinho Sabará por promover essa tribuna livre e trazer esse tema à casa. Dar os parabéns também ao Rafael e ao Almir, que se dispuseram a explicar um pouco aqui para a gente. E cada vez mais a gente precisa pensar em novos modelos para as cidades de coisas novas que estão surgindo. Eu dou um exemplo. Há um bom tempo atrás, quando se pensava numa indústria gráfica, as gráficas eram barulhentas e tudo mais e, consequentemente, elas tinham que ficar realmente deslocadas de regiões centrais da cidade. Hoje você pega uma gráfica que funciona sem barulho nenhum. Essas gráficas digitais têm uma característica completamente diferente. Será que, então, é o caso de obrigar que elas fiquem afastadas numa área simplesmente industrial? Ela continua sendo uma indústria, mas com características completamente diferentes daquela que a gente tinha antigamente. e vale também para o conceito do self-storage. É um modelo diferente de negócio que a legislação ainda não estava preparada para assumir, para verificar como é que funciona e que, a partir do momento que surge a demanda, surge a necessidade, cabe, obviamente, ao poder público se mexer para poder dar as plenas condições de funcionamento. Então, não tenho nenhuma pergunta. Eu queria só realmente parabenizar o Zezinho por trazer a demanda aqui para a gente analisar e também o Rafael e o Almir. E, assim como o Zezinho já deve estar pensando em alguma coisa relacionada à legislação, provavelmente na lei de zoneamento, alguma alteração necessária, me colocar também à disposição e já que o Zezinho conte aí com o meu apoio para projetos nesse sentido. Então, obrigado. Obrigado, professor Euler. Vereadora Amália Tortato, com a palavra. Obrigada, presidente, pela concessão da palavra. Quero cumprimentar o vereador Zezinho Sabará por trazer esse tema. Ele já tinha feito uma sugestão ao Executivo, contou com o meu apoio na ocasião. Quero cumprimentar o melhor vereador do Rio de Janeiro, que está aqui presente hoje, o vereador Pedro Duarte, que é do Novo. Cumprimentar também o Rafael e o Almir por terem vindo fazer esse debate aqui com a gente hoje. Bom, o problema que vocês estão trazendo hoje para a gente é o problema do Estado que a gente tem, do modelo de negócio que o Estado costuma fazer. Onde ele diz o que pode ser feito quando deveria dizer o que não pode ser feito. Eu mesmo já estava comentando com o Rafael antes de entrarmos aqui. Eu já passei por isso, já fui empreendedora, tinha também o negócio inovador e o Estado também não sabia o que fazer com o meu negócio, acabou escolhendo me encaixar numa determinada regulamentação que me impediu de prosseguir e, pelo que eu vejo, é exatamente o que vocês estão passando. Então, contem comigo, com o meu apoio, para que a gente possa desregulamentar. A pergunta mais específica que eu gostaria de fazer era a pergunta que o Marcelo fez, o que deve constar e o que não deve constar numa regulamentação para que vocês possam trabalhar. Eu acho que não cabe ao Estado atrapalhar e é o que o Estado tem feito, quando ele fica querendo colocar exatamente numa lista o que pode fazer. Aí surge uma inovação, não está na lista, não consegue trabalhar. Mas só para eu ter uma pergunta para fazer para vocês, eu observei que nos Estados Unidos esse tipo de negócio também é usado como endereço de entrega para locais onde não tem porteiro, não tem ali uma pessoa que fica o dia inteiro para receber mercadoria. Eu gostaria de saber se aqui no Brasil esse tipo de negócio também pode servir como endereço de entrega para os apartamentos que não têm porteiro, se isso também é usado aqui no Brasil. Obrigada. Por favor, fique à vontade, é o mesmo, para responder. Quero responder ao vereador Mauro Bobato. O que acontece hoje? Como nós não temos essa legislação, as empresas, nós não temos como comprar imóveis, por exemplo. Se a gente for comprar um imóvel, a gente não tem a certeza de que naquele imóvel vai poder ser colocado uma self-storage. Então, fica difícil a gente investir e players de fora, de São Paulo, de fora, muitos players são um fundo de investimentos que querem investir e com essa insegurança não fazem isso. Então, a própria Secretaria do Urbanismo não tem muito o que fazer, porque ela leva isso para o Conselho e o Conselho é que vai decidir. Então, para isso é que nós precisamos que seja regulamentado, para que a gente tenha essa segurança de poder investir e não no mercado. não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que é importante entender que é uma atividade de autosserviço. Então, são prédios que assustam pelo tamanho, mas são prédios muito pouco agressivos. Eles ficam, na maior parte do tempo, sem energia. A pessoa vai lá com o seu próprio carro, com a sua caminhonete pequena, coloca as coisas dentro do box, ela tem a chave, ela leva a chave, contrata mensal, ele pode ser rescindido a qualquer momento, não tem fiança, é muito simples de fazer. O que a vereadora Amália perguntou, não é possível, porque seria caracterizar em uma atividade de serviço. E a nossa atividade é uma atividade imobiliária. Nós fazemos locação imobiliária em um modelo um pouco diferente. Justamente, o grande negócio que nós oferecemos é a facilidade e a possibilidade, por exemplo, em um país de 13 milhões de desempregados, você tem um pequeno empreendedor que pode guardar as coisas dele ali, pode até produzir dentro daquele box e de maneira formal. Ele não vai trabalhar dentro do prédio dele, numa zona que ele não pode fazer isso. Então, a gente também tem essa capacidade de atrair pessoas para o mercado formal, mas a gente não presta serviço de espécie alguma. O usuário é o responsável pelo transporte, pela guarda, então, não dá para entregar e receber ali. Não sei se responde. Obrigado. Temos mais uma vereadora inscrita. A vereadora Indiara Barbosa. Bom dia a todos. Cumprimento também todos pela apresentação. O vereador Zezinho Sabará por ter trazido esse tema. E a minha pergunta é quais outros bons exemplos que a gente tem no Brasil de cidades ou capitais que já têm essas adequações na legislação que nós podemos seguir, nos basear, se já foram aprovados até, legislações que são adequadas, que são exemplos para que a gente possa ter como exemplo para implementar da melhor forma aqui em Curitiba. Obrigada. Vereadora Indiara, obrigado. Eu vou aproveitar que nós não temos mais nenhum vereador inscrito e vou fazer também uma pergunta para que, na sequência, vocês respondam as duas perguntas. Em termos, nós vemos que o grande problema hoje está no zoneamento, de onde é autorizado ter essa atividade. existem restrições em termos de espaços também, porque eu percebi ali no teu exemplo do prédio, achei muito interessante, um prédio perto da Avenida Paulista que está recebendo essa atividade. Aqui em Curitiba, na legislação, existem empecilhos em termos de espaço também, para que a gente possa poder, quem sabe, na sequência, colaborar com o vereador Zezinho. Então, são essas duas perguntas. Nós não temos exemplos. Na verdade, a atividade é tão nova que a gente não tem exemplos. Justamente o que eu cumprimentei à Câmara de Curitiba por essa oportunidade. Esse debate é fundamental, que as pessoas conheçam a atividade para saber o que ela representa de positivo e de negativo. O maior exemplo que é uma coisa positiva é que hoje nós temos 437 unidades funcionando e ninguém ouviu uma única reclamação de self-storage. Muito pelo contrário. Hoje nós somos a única alternativa estabelecida para essa questão de entrega de comércio eletrônico. Você não tem isso. Então, nós estamos sendo altamente utilizados. Precisamos fazer alguns aperfeiçoamentos. Quando você cria essas unidades para fazer a última milha, talvez tenha que se colocar uma área para recepção de pessoas que vão fazer essa distribuição miúda através de veículos leves, bicicletas elétricas, esse tipo de coisa. Então, a gente não tem exemplos e o que a gente precisa fazer é mostrar o que a gente faz, que vocês entendam o que a gente faz e construir juntos essa resposta para uma necessidade que é premente e que se mostra vencedora, porque é um negócio que cresce 30% ao ano. No momento que o país encontra-se estagnado, ela mostra o potencial que ela tem. A gente hoje ainda não consegue atrair investimento. A gente tem dois fundos internacionais investindo pesado em self-storage no Brasil e a gente acredita e a gente é visto fora do Brasil como um mercado muito promissor para isso. Então, a capacidade de atração de investimentos e o que a gente pode também gerar de negócios locais com o self-storage é uma coisa muito grande. Então, precisa ser olhado com atenção. E muito obrigado por vocês estarem fazendo isso aqui hoje. Não temos mais vereadores inscritos. Vereador Zezinho, por favor, suas considerações finais aos convidados. Eu quero aproveitar esse momento, presidente, só para agradecer imensamente a presença do Rafael Félix, que ele é o presidente da associação, as Brás, e também o Almir Parigudo Souza, da empresa Espaço A Mais de Curitiba, o Francesco, da D Espaço, e o nosso vereador aqui do Rio de Janeiro, prestigiando, nós brilhantando aí essa sessão, fazendo essa visita, vereador do Novo, que seja bem-vindo sempre aqui na Câmara, o Pedro Duarte, e muito obrigado a todos que estão acompanhando aí, o Rafael e o Almir, que tenham muito sucesso, e que Curitiba, nossa cidade, nossa capital e nosso estado, vai ganhar muito com essa atividade, e que Deus abençoe vocês. Obrigado, vereador Zezinho, quero também parabenizá-lo por trazer esse tema à Câmara Municipal de Curitiba, que na minha visão, sem dúvida nenhuma, é um tema importante para o desenvolvimento da cidade. Nós agradecemos o senhor Rafael Félix Corren, o senhor Almir, Parigudo de Souza, pela participação, e agora o vereador Zezinho fará, nós faremos a entrega dos certificados aos nossos convidados, peço a gentileza para que vocês compareçam à frente da tribuna. Quero também agradecer à Cleusa de Souza, que está acompanhando, à Fernanda Custosa de Souza, ao Francesco Martineguini, e à Sabrina Mota, e também ao vereador Pedro Duarte, do Partido Novo do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Obrigado.